E um incrível poder de manipulação e, na verdade, o sentimento hoje para mim é que eu caí no grupo errado. Achei que era um bom jogador por analisar as coisas e sempre tentar mediar situações que até nem tinham nada a ver comigo. E ela jogou, jogou comigo, me sentiu usado pra caramba. Depois a gente viu que as pessoas falam da gente pelas costas e, nossa, eu nunca fui, se a galera procurar vídeos assim, eu nunca fui de acordo com a maneira que ela tratava as pessoas, até a própria briga dela com a Carla. Eu bati muito na tecla, tu tá viajando, o rancinho que ela tinha dado. O seu grupo ali era o Projota, Carol com K, Poca, e depois entrou a Lumena, né, que se aproximou de vocês. E vocês jogavam mesmo, né, tentaram, inclusive, eliminar o Lucas, fizeram planos do Beto, do Monstro, né. E muita gente aqui fora não achou muito bacana essa maneira como vocês estavam se comportando. Nós separamos, inclusive, pra ver alguns momentos, né, pra comentar esse jogo junto com você, Odulo. Não tem como vetar outra pessoa que não seja o Lucas. O ideal é um dos nossos ganhar, pra gente continuar ditando as regras, tá ligado? E o que vocês estão pensando pra esse paredão dessa semana? O Lucas vai. Se ele for pro paredão com a Juliette, talvez ele volte. Tem que imunizar ela. Prefendo fazer isso, tomar as rédeas do bagulho. Se um de nós ganhar o anjo, o Lucas tem que receber o Monstro. Vai diminuir as chances dele que tenha dor de gifone. Ele é justo, ele é prefeito. Ei, Arthur, sua indicação. O moleque foi embora e a Amina foi imunizada, velho. Só sobrou o Gil, mano. Por mim, tinha que desfazer a dupla Gil e Sara. É uma pessoa que tá forte. Minha decisão vai ser no Gil. De toda a nossa galera, ela é a única que ela impõe uma barreira entre ela e as pessoas. Mas realmente, assim, eu sinto uma certa soberba. E tu achou a palavra ideal. Ela é mais fechada mesmo. É, mas só com a gente, né? Com o único preto que ela se dá bem, João. Ele é do grupo que tá em cima do muro. Se tiver que votar em mim pra se proteger. Mas é que a gente tem um grupo grande em cima do muro, né? Tem gente que tá pendendo mais pra cá e tem gente que tá pendendo mais pra lá. Mas tem muito mais gente pendendo pra lá. E as pessoas aqui reconhecem que algumas personalidades se destacam muito no problema. Por mais que ela seja só a obra, ela sabe que você se destaca no problema. Ela sabe que o varão se destaca no problema. Uma aliança aqui é muito forte. A sensação, quem tá de fora, que eu realmente nem sei o que vou... A sensação é que minar isso aqui faz sentido. Porque isso aqui é forte. Deixa eu tirar isso daqui. Tirar isso daqui. Pronto, larguei. Vou comer. Entendeu? E alguma coisa de barulho. Pois é, aí pra complementar, né, essas pinçadas, aí a gente fez um resumão aqui da sua passagem pela casa, né? E aí a gente vê junto. Rodou. Quanto a faz isso, velho. Quanto a faz isso. Mano, o que eu fiz de piada aí, o que eu fiz de bordão, imitação, o que eu brinquei... E aí, Bastião? O Zói dos 6 é meio parecido, assim. Eu sou humorista. Pega aí. Eu sempre tento. Olha lá. Eu sempre vou falar o que eu penso, mas principalmente pra quem não importa, tá ligado? Eu gosto de ouvir. Eu torci pro Chirico, a gente tava no fim ali, porra. Cara, eu sou machista, sou homofóbico, sou racista, sou gordofóbico. E eu quero mudar. E podem me enxergar como vilão e eu tô brincando com isso, porque eu tô adorando. Porque pras pessoas, se tu falar o que tu pensa, tu te posicionar, e sim, tu exercer o teu perfil de liderança, é visto como tu ser uma pessoa do mal, como tu ser ácido. Cara de vilão, então. Olha a cara de vilão, ó. Se analisando agora, diante de... Não sei se você teve a oportunidade essa noite, enfim, de ver as imagens, né? Então, eu queria que você se colocasse no lugar das pessoas que estão aqui fora, que não te conhecem, né? A pessoa que você é na intimidade, no cara legal que você é, no cara engraçado, enfim. E o que que você enxerga, quer dizer, vendo esses pedaços, né? Que são pensados, não é a história toda. Mas você diz algumas coisas muito fortes ali, né? Eu sou assim, eu quero mudar. Mas você não tava agindo assim dentro da casa, né? Você tava agindo como você era. E não mudou. Algumas coisas você tentou mudar no último. Literalmente, você não mudou. Porque vocês formaram um grupo que... O seu grupo já determinava isso, né? É, na verdade, ali até eu acredito que me expressei mal, né? Mas o que eu quero... O que eu quis dizer, e é até muito importante tocar nesse assunto, que eu acredito que todas as pessoas têm um pouco de preconceito, só que muita gente não admite. E eu já vinha num processo, antes mesmo do Big Brother, de buscar melhorar, de buscar olhar pro outro. Eu mudei totalmente o meu jeito de fazer humor nos últimos tempos, assim, né? Porque eu já comecei a entender que várias piadas já não cabiam mais, que várias piadas magoavam as pessoas. Inclusive, eu vi de muita gente que eu tava perdendo a graça, que eu era Nutella, por estar mudando esse posicionamento. E lá dentro, eu tentei ficar atento a essas coisas, tanto que eu sempre ouvia muito o lado das meninas, eu me posicionava a favor delas, tentava ser compreensivo com todo mundo, até com quem eu não tinha tanto contato quando aconteceu alguma coisa. Eu tentava escutar a pessoa pra tentar entender o lado dela, né? Acontece que tem situações ali que, tipo, infelizmente, a gente não tá presente. E elas chegam na gente de maneira deturpada, assim, por exemplo. Um negócio que eu falava muito pra Carol, eu falava assim, Carol, eu acho que a Lumena é muito radical. Ela, ao invés de, como amiga, te puxar pra baixo e fazer tu entender que tu tá errada nas coisas, ela põe gasolina. E eu tentava puxar, tanto que eu entrei em alguns embates com ela e com a Lumena, assim, porque eu não era de acordo com várias coisas que aconteciam. Só que eu não tinha visão do quão grave eram os posicionamentos delas e as atitudes delas, porque, tipo, na minha frente era de um jeito e pelas minhas costas era de outro jeito, entendeu? Então, tipo, praticamente tu decide confiar na pessoa errada. Eu me senti, quando eu passei a noite toda vendo vídeos, vendo as coisas que foram ditas na minha ausência, eu me senti praticamente, assim, tipo, eu achava que eu era um grande jogador, mas, na verdade, eu tava sendo praticamente usado, me senti usado, manipulado. E foi isso que aconteceu. Mas será que se você tivesse se relacionado mais com os outros grupos formados na casa, não teria mais chance, de repente, né, de... Você chegou a pensar nisso? Mais chance de olhar o lado geral da casa, né? Porque o jogo faz parte de você entender o que acontece quando você vê e quando você não vê, né? Sim. Então, se tivesse, de repente, né, feito de verdade, né, porque você é um cara tão legal, olha, amizade com as outras pessoas, né, e tentado escutar um pouco, né, e ficado mais aberto às relações, você não acha que isso... Porque é como você é na vida do dia a dia, né? Não teria ficado mais fácil, né, pelo menos pra entender o jogo? Não, na verdade, é que hoje a visão é totalmente diferente, né, da visão que se tinha lá dentro, porque eu tô vendo realmente com os olhos de quem vê aqui de fora, né, e tô entendendo a visão das pessoas e respeito, assim, né, e realmente acho que poderia ter sido diferente a minha trajetória se eu tivesse me aproximado de uma outra galera, se eu tivesse escutado mais as pessoas, mas aquilo lá é como se fosse um... Pra as pessoas entenderem melhor, é como se fosse um reflexo da sociedade, né? A gente se sente acolhido por determinadas pessoas e grupos e a gente, pra se sentir inserido, a gente tá ali, tipo, pra mim, sempre foi muito distante o que aconteceu ali dentro, né, por ser um artista gaúcho negro, tá ali com outros artistas negros e ter essa oportunidade de tá com outros artistas e naquela exposição de tá no eixo, de tá na Globo, nossa, eu me sentia muito feliz de tá sendo acolhido e pensando assim, nossa, tipo, olhar o Projota, assim, perto de mim, ver que ele também tem barba, ele também tem orelha, ele também tem cabelo, tipo, ele é uma pessoa normal, deu certo, eu também posso dar, eu via dessa maneira e determinadas outras pessoas que eu tentei me aproximar não me sentia, assim, acolhido. Inclusive, sexta-feira foi um dia bem... talvez um dos piores dias pra mim lá dentro que eu falava pra eles, assim, cara, será que já não é o suficiente o que eu vivi aqui dentro? Porque eu me senti, lá dentro, em determinado momento, como eu me senti em vários lugares e momentos da minha vida, tipo, na escola, no trabalho, parecia que as pessoas, a todo momento, estavam querendo me expelir. Eu me senti muito assim na escola, eu fui até o ensino médio único negro da minha escola, em várias empresas onde eu trabalhei, eu era o único negro em determinado setor e as pessoas queriam me expelir justamente só por não se identificar comigo. Ali eu me senti, de certa forma, expelido, eu tenho muitos defeitos e eu acredito que eu criei mecanismos de defesa ao longo da vida pelas coisas que eu passei. Eu sei que eu sou um cara novo, tenho muito o que aprender, quero aprender, mas ali naquele momento eu não tinha como enxergar, eu ceguei, né? E eu vou te dizer que eu me vi devastado, assim, quando eu cheguei no hotel, assim, quando eu saí e pude pegar o celular, porque tu vê pessoas que tu considerava amigos, tipo, te virando as costas, artistas que eu sempre fui fã, fazendo campanha contra mim, ou julgando o meu caráter por algo que eles não sabem o que é viver aquilo ali. Eu nunca tinha vivido uma experiência de uma exposição tão grande, eu vim lá da pontinha do país. E daí as pessoas fazendo campanha, vibrando, fazendo ameaças, eu sofri ameaças, muitas ameaças, tipo, de morte, inclusive, por exemplo, meu filho, hoje ele não pode mais ir à escola, ele não está indo à escola por causa disso. E eu acho que as pessoas não têm noção do quão cruel pode ser a internet nesse momento, sabe, porque eu não acredito que eu tenha feito algo para ser ameaçado de morte, ou para a minha família ser ameaçada de morte, para a minha mãe ter medo de andar na rua e ficar com medo pela minha segurança. Eu fui eu mesmo de acordo com o que eu podia ver lá dentro, como o jogo se apresentava. A gente erra a todo momento aqui fora, só que a diferença é que a gente não tem câmeras o tempo todo nos vendo errar, falar besteira, agir de forma não tão coerente. Então foi isso que aconteceu, eu reconheço que eu errei pra caramba, mas eu não sou esse mau caráter que as pessoas falam, eu não sou essa pessoa ruim, eu sou um cara que... Eu estava ali tentando correr atrás do meu sonho, do meu sonho de ajudar a minha mãe, ajudar meu filho, minha família, crescer como profissional, como pessoa. Determinado ponto, eu não queria, eu não estava nem pensando mais num milhão e meio, eu estava pensando em só sair melhor do que eu entrei. E na vida é isso pra mim, sabe? A gente está em busca de evolução a todo tempo, do espírito, a gente precisa ser melhor. E é isso que eu buscava. Acontece que no momento ali eu não vi, entende? Então eu fiquei... Quando eu cheguei no hotel, que eu vi tudo o que estava acontecendo no mundo aqui fora, eu cheguei a pensar assim, cara, nada mais faz sentido. É como se eu não tivesse mais nada, assim. Sabe? Eu só consegui ficar tranquilo quando eu consegui falar com a minha família, na verdade. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu vou, inclusive, pensar nas coisas que você acaba de me dizer. Eu vou fazer um pequeno intervalo e eu volto já com você porque a gente tem muito pra falar, inclusive as suas relações com o Arthur e tudo mais. A gente volta já, tá? Agora, na verdade, são nove horas. E aí